salve salve galera gravando mais um vídeo para o canal Pedro Calista Oficial bora para lá vem comigo e na ciclovia da rua Piauí do lado esquerdo está a praça Buenos Aires e estou seguindo em frente aqui a praça Vila Boim vem comigo eu quero convidar todos vocês assistem o vídeo até o final curtir comentar e compartilhar Beleza combinado galera deixa o like aí galera deixa seus comentários comenta compartilha agora geral pode vela aqui comigo na ciclovia na rua Piauí do bairro de Higienópolis e você acabou de clicar aqui agora peço que assista o vídeo até o final inscreva no canal ativa as notificações para atravessando aqui a rua Bahia ativa o sininho das notificações acerta o dedo no like agora em geral pegue vela galera chegando aqui na praça Vila Boim aqui a praça Vila Boim cheio de restaurante vou fazer aqui pela esquerda não vou fazer a curva na praça não então galera aqui é cheio de restaurante tanto de um lado e de outro aqui ó restaurante chique aqui também a galera que vem aqui a galera gosta de comida boa aqui galera ali na esquina padaria Barcelona e aqui o cruzamento e a rua essa rua que cruza aqui é a rua Alagoas ela vem de lá da da Intambé travessa Angélica passa aqui na praça Vila Boim vai sair da Pacaembu para direita aí ó e aqui eu tenho que esperar galera descendo aqui a a rua Alagoas aí o freio da bike tem que tá bom hein tá bom e descer brecando que se deixar de ganhar velocidade para você pegar não segura não é muito inclinado o caminhão zambi torneiro aí galera e hoje eu tô com a branquela branquela tem a buzina corneta a buzina é top hein tá buzinada ninguém não fica todo mundo sai do meio dessa corria é isso aí galera aqui do lado esquerdo tem uma obra que me falaram que é do metrô essa obra aqui até um tempo tá aí acho que o metrô vai passar aí vai passar aí vai passar lá na Cardoso de Almeida com João Ramalho depois de passar lá na Sumaré e é isso aí galera não só minha filha Mariana minha esposa Cílio e para todos inscritos do canal você que acabou de escrever sal salto vamos junto e caso você esqueceu do like deixa o like aí para fortalecer um abraço para o pai José Belinha lá na Bahia os irmãos João Arlindo e Mari Eugênio todos da cidade de Uauá manda um salve com minha cunhada Axa lá na cidade de quebrangulo Alagoas E aí galera para a direita também eu tenho essa obra do metrô na direita na praça Solos Milho tá fechada a rua que sobe aqui eu peguei na rua Itápolis e a rua Itápolis além da frente tem uma obra ali que eu pensei que era esse carinha construiu uma mansão mas não é o metrô vamos fazer um carro um buraco aí achei para entrar a água além do metrô né olha galera aqui ó o cano estourou aí ó a água da Ramana aí ó ó o tanto de água tá saindo aí galera ó a água acho que é água e a água da Samécio né que a água é uma limpinha branquinha galera obrigado por assistir o vídeo até o final caso esqueceu do like deixa o like para fortalecer Deus abençoe a todos vocês e e até o próximo vídeo galera aí na frente a obra do metrô também lá direito aí tá o estádio do e para Caimbu e a praça Charles Miller valeu